Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas linhas Cadê a linha número 1? É a fama, as a Gisele insuportáveis, nada extrava essa minha BFF Cadê a linha número 2? É a Brie, baby Ela é mandraga, pegada pra dar Essa é a dudinha, a número 3 Cachorra novinha, não deitava ex Minha data pirata de 4, ela vem Essa aí tá ali, come cat, come back